E aí, mano, Brown? E aí, mano, Brown? Salve, galera! Beleza! Estamos aqui hoje, novamente, com mais um vídeo de Beast Battle Simulator. Estamos quase finalizando todos os desafios. Se liga, estamos na 25, vai até 30, mano. Daí acabou. Mas é uma longa batalha, velho. Essas últimas aqui eu tô ralando muito. Os vídeos estão passando de 30 minutos gravados, né? Claro que o Edito tem tudo aquilo lá, mas tá difícil. Vamos lá, gente. Dragão Mech. Caraca, velho. Claro, a gente vai ter que enfrentar ele. Não vai ser fácil, então... Que a força esteja com a gente. Bom, dá pra ver que a gente tem 5 mil. Primeira coisa, o dragão, ele é complicado, gente. Ele é complicado demais. Só que eu tenho a Fênix ao meu lado. Será, Fênix, que você é capaz? Eu vou confiar em você, hein? Colocar uma shotgun. E trezentinho eu vou usar pra quê, velho? Ó a sacanagem. Colocar um monte de cachorrinho. Dragão, se distraia com os cachorros. Isso! Deu certo o meu plano, velho. Vai, Fênix. Vai, Fênix. Ah, o que aconteceu? Conseguimos? You win! Ah, se eu soubesse, tinha feito isso aqui no vídeo passado, velho. Dragão Mech? Muito fraquinho, hein? Bora, próxima. E agora, finalmente, chegamos à última linha, gente. Aqui o bicho vai pegar... Meu Deus! Olha isso! Insane Soccer! Caramba, gente! Tem cobra, tem girafa, tem tubarão. Olha o tamanho dessa cobra aqui, velho! Tem explosivos também. E eu tenho 2 mil! Ah, isso é muita sacanagem, velho. Mas como sempre, mano, eu vou usar uma estratégia muito boa aqui, velho. Cadê, cadê, cadê? Mano, muita sacanagem isso. Cara, esse campo aqui é bem menor. Coloquei leões. Vamos lá, leões. Mano, as girafas travam tudo. O que que é isso? Olha o gol! Explode, girafa! O problema é só as cobras e os tubarões, porque as girafas não fazem nada. Mano! Olha isso! A cobra quer engolir a bola, mano. Como assim? Pior se a bola quisesse engolir a cobra, né? Vamos lá, leões! Tá dando tudo certo. Mano, nossa! Que isso? Golaço! Meu Deus! Foi tipo o Ronaldinho, galera. Pum! No gol! Só vai, mano. Eu confio nesse time. Eu também. Galera, isso aqui sim é um insane soccer. Tô... Olha, tô bobo com esse time aqui, velho. Tô bobo. Ó a cobra querendo engolir a bola, velho. Que que... Ô, juiz! Parou tudo aqui, meu juiz. Tá um pulmãozinho voando. Caraca! Opa! Explodiu a cobra! Nossa, mano. A girafa tá sem cabeça. Tá uma loucura isso aqui. Vai, leãozinho! Ó o Neymarzinho, gente! Vai, Neymar! Não! Boa! Ainda bem que explodiu, mano. Olha essa cobra, Ronaldinho! De novo, hein? Eita, nós. Eita, nós. Tá todo mundo explodindo. Tem que tomar cuidado, velho. A cobra, quando agarra a bola, velho, não tem que fazer, não. Ah, sério? Ah, sério? É a vida. Meu olho ainda tá vermelho. Ai, ai. Começamos bem, gente. Só que tá difícil, cara. Ah, eu pensei numa estratégia boa. Pera aí. Se isso não der certo, eu já sei o que eu pensei. Eu vou pegar o leãozinho e o leão vai ser o goleiro. Vai, leão. Você é o goleirão. Isso aqui é muito apelão, né, gente? Ó o leãozinho, ó. Cuidado com o barril, leão. Vai que é nóis, leão! Vai que é nóis, leão! Pum! Nossa senhora! Ah! Não, eu vou fazer gol contra, não. Vai, leão. Vai, leão. O que tá acontecendo com você, leão? Meu amigo. Olha esse chute. Não! Não! Sai daqui! Nossa, eu tô jogando muito, gente. Não morre, leão. Não vai no barril, leão. Isso, isso. Deixa o teu parça. Volta pro gol. Tubarão, seu cretino. Quase morri. Não! Não! Isso! Comeu o leão. Comeu o tubarão. Comeu o tubarão. Ótimo. Mano, é só girafa. Encobre as girafas. Não! Vem em mim, bolinha. Vem em mim, bolinha. Tum! Ah, não! Na trave! Não! Tá todo mundo com o pescoço quebrado. Vai, leão. Vai, leão. Tem que ser certe, leão. Ah, eu bati no... Olha isso. Mano, mano, mano. É minha. Mano, vai, leão. Não morre, leão. Ele tá morrendo. Vai, leão. Vai, leão. Golaço. Golaço. Yo! Escolhe o leãozinho e volta. Ai, caramba. Sai daí. Eu tô sem perna. Foi gol? Olha aquilo lá. Meu amigo, ganhamos essa luta insana. Galera, milhões de likes aí, por favor, porque essa é merecida, hein? Nossa senhora. Muito show de... Esse jogo é sensacional. Ai, é que pena que tá acabando as fases, mas a gente pode fazer outras coisas que depois eu falo. Mac Snake Gang. Uh! Cobras com armas insanas. O que mais que a gente pode esperar nas outras fases? Ah, tá. São só milhões de cobras, tá? Beleza, hein? Tá, gente. Qual que é o predador natural da cobra? Mentira, nem sei. Tá, pode ser o tubarão, né? Esse megalodonte aqui, ele é responsa, velho. Todos com shotguns. Todos equipados. Todos equipados com miniguns. Ok, agora a batalha vai ser braba, gente. E, é claro. Flamethrower. Ah, fora isso. Eu vou colocar várias miniguns aqui no chão. Cadê eu pra colocar duas? E alguns dogzinhos aqui só pra desbaratinar, né? Bora! Olha isso! Uh! Vem em mim, cobrão! Caraca, galera. Dá pra fazer uma macarronada com isso aqui, ó. Que nojo. Cara, foi... Hoje tá sendo muito fácil. Eu tenho certeza que eu ganhei isso aqui, ó. As miniguns até pararam de atirar. Olha isso! Fire, fire, fire. Moleza. Mais fácil que tirar doces de crianças. Ah, agora vai começar o show. Meteoro Shower. Para esses magos. De causar outra extinção massiva antes que seja tarde. Uau! Vamos lá, magos. 25 mil. Só que tem uma coisa, velho. Esses magos aí não é brincadeira não, viu? Vocês estão achando que é pouco, gente? Então, é. Vocês vão ver. Mais algumas miniguns. Ah, tem que tirar uns caras aqui. É, eu acho que tá bem justo agora, hein? Miniguns pra... Nem vou usar tudo. Vem em mim! Meu amigo! O que foi isso? Nossa! Caraca, galera. A parada não é tão simples quanto a gente imagina. Agora eu preciso de tanques de guerra. Só que a ideia é que eles não fiquem próximos uns dos outros. Porque vocês viram que a parada aí é meio devastadora, né? E aí eu vou colocar uns dogzinhos aqui atrás. Só pra, né? Chamar a atenção aí dos meteoros. Vai, tanque! Ah, eles vão atacar quem tá na frente, é claro. Tô ficando surdo. Sério que vocês sobreviveram? Eu posso usar dragões, porque dragões podem fugir facilmente dessas coisas aí, né? Aqui na frente eu vou colocar vários dogzinhos. Porque os dogs vão atrair esses meteoros aí. Quem é que voa aqui, mano? E é claro, neles eu vou colocar shotguns. Aí, alguns com shotguns. Acabou o dinheiro. Vai. Flamethrower. Vai. Agora o bicho vai pegar, hein? Ó o meteoro! Meu Deus do céu, o meteoro vai acabar com os dinossauros de novo. Não! Nossa! Erraram! Aê! Parece que alguém se deu mal. E eu consegui! Galera, ó, ó. Não tem segredo, gente. É usar a mente ao seu favor. Sempre. Os quatro reis! The four kings! Mano, tem um tubarão rei. É o Megalodon rei. Tem um pinguim rei. E eu tenho seis mil! Ah, agora você tá de brincadeira, velho. Como assim seis mil? O que eu posso fazer aqui, velho? Cara, não é que deu certo? Ah, não. Você tá de brincadeira que eu ganhei de primeira. Ah, não, velho. Pera aí. Não, gente. Eu consegui de primeira, velho. Eu só coloquei as miniguns. Ah, não. Eu vou fazer de novo essa. Nossa senhora, gente. Muito, 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 very easy. Very easy. Ah, ainda tem essas bombas aqui, ó. Tá, eu vou fazer um teste se eu colocasse um dragão e... Ah, tá. Eu consegui, gente. Eu não tenho que provar mais nada, tá? Já vi que ia dar ruim ali, né? Por fim, a última fase, hein? Que rufem os tambores. Marcha das máquinas. Marcha das máquinas. Eu já vi que tem uma minigun ali, tem o Jeep Ray ali, tem um tanque. Caraca, velho. Olha, parece que o bagulho tá cercando você, literalmente, né? Oh, isso é interessante. Mas eu posso colocar Magos do Trovão aqui, ó. Eu acho que vai dar ruim, mas beleza. Mano, esse Jeep Ray é insano, hein? Magos não vai ser uma boa ideia, claramente, né? Mas eu tenho a Fênix. Eu tenho 35 mil, velho. Fênix, eu acho que não tem pra ninguém, né? Como sempre, gente, a minha dica é... Coloca a tropa pequena, que não vale nada. E agora sim, Shotgun neles. Laser. Não é muito útil, mas põe, vai. Tá, tá bom. Canhão. Não sou muito a favor do canhão, mas ok, vai. Dá uma licencinha, doguinha. Ainda sobrou 11 mil, cara. É muita coisa. Esses Yetis são bem fortes, né? Se ele não ganhar aqui alguma coisa, eu não sei. Vai. Uau! Uau! É a batalha final! Vamos nessa! Cara, o bagulho tá... Esse Jeep Ray aqui tá insano, gente. Opa! Nossa! A Fênix destruiu ele. Peraí. O bom é que a Shotgun não atira pra cima, ó. Na verdade, tem umas paradas que atiram pra cima. Ah, eles estavam atirando no cachorrinho! Os cachorrinhos salvaram. Mas parece que não, porque a Fênix morreu. A estratégia foi boa. Então só vai. Simplesmente vai. Vai. Vai para a vitória. Ô, ô, Yetis. Vocês estão se matando muito aí. Eu não tô gostando disso. Ó, o Jeep Ray, cara. Esse Jeep Ray aqui é indestrutível, essa porcaria. Uuuh! Explodiu! Tem dois tanques agora. Dois tanques contra duas Fênix. A Fênix, ela é muito ruim com esses tiros, mano. Ela erra tudo. Boa! Boa, Fênix. Jogou a outra Fênix que não tinha nada a ver com a história lá, hein. Uuuh! Último ataque, Fênix. Último ataque, Fênix. Conseguimos! Nossa senhora, que alívio! Galera, a gente zerou o game, galera. Zerou... Olha, olha, olha isso aí. Uuuh! Na verdade, eu já tinha desbloqueado esse pinguim rei quando eu tinha feito essas primeiras fases. Galera, a gente terminou esse jogo. Só que a gente ainda tem o modo sandbox, tá? Isso significa que... Que a gente pode brincar e usar qual tropa quiser pra enfrentar qual outra tropa a gente quiser também. Então, se vocês quiserem isso, deixa muito like e fala aí qual tropa que você quer ver, beleza? Bom, galera, só tenho a agradecer a todos que apoiaram essa série. Se vocês quiserem ver o modo sandbox, falem nos comentários, deixa muito like. Eu vou ficando por aqui, né? Esquece também de se inscrever no canal, se você não for, é lógico. E ativa o sino. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Fui, fui!